Música Provavelmente você já ouviu por aí que rapadura é doce, mas não é mole não. E nós estamos aqui no pavilhão de água indústria da 9ª Rondônia Rural Show exatamente para mostrar esse processo, esse procedimento de fabricação da rapadura. Nós vamos conhecer agora a história da água indústria familiar Alcateia, ali no município de Presidente Médici. Eles são especialistas na fabricação de rapadura, de açúcar mascavo e também do melado. Nós vamos conversar com os envolvidos e trazer um pouco dessa história da Alcateia da Família Lobo que passou a produzir derivados de cana de açúcar. Bem, o trabalho a princípio começa mesmo assim com a produção da cana, né? A gente tem a... começa lá com o preparo e depois vem a plantio. Então assim, é um processo bem... é questão de um ano para a gente ter a cana no ponto de corte. E aí depois, dentro do processo, o pessoal, nós temos uns parceiros, né? Que trabalham com a gente, que a gente trabalha no sistema de parceria. E aí tem o corte, descarregam a cana, levam lá para o higiene e ali tem um processo. Desde a moagem, aí vai para o decantador para coar, né? Filtrar, no caso, separado por esse. E o processo de... Pergura. Normalmente é a cura. Mas aqui, pelo menos, ontem, a princípio, foi a Comenduí. Antes de vender mais a Comenduí. Para a senhora estar aqui na Rondônia Rural Show, a senhora passou por um processo de seleção. Sim, a gente fez a inscrição, a gente teve o convite, né? Do pessoal da SEAG, que são responsáveis dessa parte das agroindústrias. E aí a gente fez a inscrição e viemos, né? Participar aqui. A padua é cana com a alcateia. Mas é porque é o sobrenome da família, no caso do meu marido, né? Que é lobo. Então, no caso, o nome da minha esposa é Adalto Lobo Rezende. Então, esse lobo é um nome forte, assim, que ele tem muito orgulho, né? Nós temos, né? Eu, depois que passei a fazer parte da família também. Que é uma história, assim, de... Os antepassados todos mexeram com essa questão de produção, de rapadura, né? E aí a gente colou esse nome. Porque é agricultura familiar, nós trabalhávamos com a família. No caso, nós, nossos três filhos. Que nasceram, assim, como diz o meu marido, o meu primeiro, principalmente. Para dizer que nasceu criando engenho. Que a gente, a princípio, não era na nossa casa, né? Nós trabalhamos um ano e meio com o meu sogro, que era dele. Aí eu levava ele, bebezinho, né? Já desde madrugada. Então, assim, e aí a família foi... Eles aprenderam a mexer. Nós temos três filhos, né? No caso, tem dois, que é engenheiro agrônomo, os meninos. E a menina, ela é advogada. Então, assim, eles estão suportes pra gente em tudo, né? Tudo que a gente precisa em termos de documentação. Assim, todo suporte, desde a produção da cana, né? Porque os meninos não são engenheiros agrônomos, eles estão suportes. Então, sempre por perto, nos ajudando, né? Mas, em casa mesmo assim, no dia a dia, é só nós dois que temos mais três famílias, assim, parceiras, né? Que trabalham com a gente, né? Expectativa boa. A gente tá com a ideia de ficar, né? Até no último dia, né? Então, estamos aí pra somar, né? Um pessoal aqui junto com esse monte de gente aqui desse pavilhão das agroindústrias, né? Que a gente sabe que todos são superimportantes, né? É tudo é agricultura familiar, então é muito boa. Essa iniciativa da Rondônia Rural Show, realmente, é muito boa.